Música Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Ursula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas. E a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da ponte Pênsil do Varno, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito, foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indaial.sc.gov.br Legal. Voltamos aqui ao ginásio Sérgio Luiz Peters, na cidade de Indaial, para o segundo tempo emocionante. Cachorrões está perdendo por 1 a 0 para Pomerode. Este resultado vai classificando tanto Pomerode como Cachorrões. Agora, se Pomerode perder por dois gols de diferença, ainda entra a colisão. É pelo critério dos empates. Começa o segundo tempo. Daqui a pouco o Pino confirma se houver algumas modificações. Cachorrões vai atacando aqui para a nossa direita. Vai trabalhando. Bola para a boca no gol. Perigo. Bala bote no adversário. Recuperação do time de Pomerode. Recupera-se aqui atrás do time dos Cachorrões. Bola colocada para frente. Vai para ali de fundo. Tenta chutar. O time dos Cachorrões vai para cima. Quer virar o placar. Está perdendo por 1 a 0. Está perdendo a primeira colocação. É ruim para a próxima fase. Porque Cachorrões já perderam o atleta Maicon que hoje levou o outro cartão. Bola para fora. Vai pela esquerda. Vai se preparando lá pela esquerda para cobrança. 8.52 para terminar. Vai quando lá pela esquerda ali. Ali prepara-se para cobrança. Lateral com os pés. Hoje é com os pés. Antigamente era com a mão. Tocando a bola também. Soltando a bola rapidamente para Garotinho. Márcio. Tocou aqui atrás. Vem de novo pela esquerda. Está bem Cachorrões. Colocada pela meia também para Afonso. Trabalhada a bola aqui pela direita. Bola para o gol. Afasta a padilha. Vem na recuperação. Vem na recuperação. Tempo de Pomerode que é o Brito. Brito partiu. Trabalhou. Puxa. Soltou na frente. E o Atlético Pobredo não conseguiu dominar a pílota. A bola foi com muita força. A bola foi com muita força. Por isso mesmo. Ele não conseguiu. Foi mais um chute que um passe. Placar JMV. TV. 18 e 20. Faltando no segundo tempo. Cachorrões vai perdendo para Pomerode 1 a 0. Esta vai ser a primeira vez que vai terminar mais cedo. Se não der mais um problema, qualquer coisa. Não é, Pedro? O Evandro também já está feliz com isso. É. Dona Zélia, pode marcar a hora em casa. Pode marcar o quê? Marcar a hora para você chegar, né? Porque vai chegar cedo hoje. Sim. Já deixou cá uma preparada. X solada. A bola foi para a linha de lado. Aqui vai colocando a bola pela direita. O filho na vida toda. Opa, vai ter lanche aqui. Vamos chegar mais tarde em casa. Meu Deus, eu já estou com fome. Estou de cabeça ainda. O Evandro me disse que tem lanche. Esta é uma empresa organizada. Está lanche no final. Que bom, bicho. A bola vai para fora. Poxa. Tomara que o Evandro me contrate em definitivo para o Jornal do Médio Vale. A bola trabalhada por aqui. A bola... A bola trabalhada aqui pela direita. A Zélia se jogou agora. Trabalhou pela direita. Olhou. Vai trabalhando. Tocar a bola pela esquerda. Entraram alguns que estavam na reserva. O time de caixões quer aproveitar todos os jogadores. Agora perdeu um grande jogador para a próxima fase. A bola partiu. Trabalhou. Vem conseguindo. Colocando também por aqui o atleta de número 9. Vejamos aqui o Márcio. Ipa, saiu tudo aqui do computador. O computador endoidou. Se apogou, mas vai se acender. Deu pane. Amanhã vai ter um grande jogo no Campeonato Carioca. Você acha? O Fluminense jogou hoje? Não, hoje não. Joga amanhã. Joga amanhã. Botafogo ganhou. Amanhã tem Santos e São Paulo também, né? Atenção. Recupera-se bem colocado aqui agora. O atleta ali, Metropolitano, joga amanhã. Metropolitano e Havaí. Opa, Metropolitano está bem. Até o Pino está torcendo para o Metropolitano. Não, sempre. Eu sei que... Primeiro, primeiro o nosso lar, né? É, a bola trabalhada. Vem o time de Pomerode. Um chute do Graxa. Este Graxa é liso, né? É liso que é o bicho. É por isso que tem apelido de Graxa, acho. É verdade. Agora, hoje, manteve o Egídio e manteve o Kunze no gol. Na outra partida, jogou toda a partida o Emerson. Mas o Kunze não teve culpa do gol? Não, claro que não. Mas nos outros jogos, ele vinha fechando o gol e no segundo tempo ele trocava. Entrava o Emerson, o Emerson jogava melhor ainda. Quer dizer, tem dois goleiraços. Claro, tem que precisa de plantão, né? Este Egídio também é uma pessoa que já foi campeão pelo cachorrões, né? A bola pela boca de... Em torneios, né? Pelo cachorrões, não, pelo Lois. A bola foi pra fora, vai ser cobrada. Eu quero mandar um abraço pra Mauri Pereira, em Blumenau, da Rádio Blumenau, que tá aniversariando hoje. Amanhã eu vou mandar mensagem pra ele. Só que às vezes não funciona esse negócio de mensagem aí. Mas tem que mandar hoje, não, amanhã. É? Seu aniversário é hoje, tem que mandar mensagem hoje, vai mandar amanhã. Mas você não tem crédito, não sei lá. Aí fala com o senhor... Sabe o que eu vou fazer? Fala com o Evandro. Eu mandei uma vez uma mensagem a cobrar pro cara. O cara se abriu, viu? Tem isso também. Pro Evandro eu vou mandar mensagem a cobrar. Não sei se ele aceita, né? A bola colocada e vem muitas novidades do Jornal do Médio Vale. Tem Copo do Mundo no Brasil. O Jornal do Médio Vale tá ensinando a possibilidade de transmitir a Copa do Mundo. Esse é o Evandro que eu conheço. É, pra quem foi a Bolívia e foi pra Palmas Tocantins. A bola colocada por aqui. Vai trabalhando lá pelo setor da esquerda. Bola em profundidade. Vem conduzindo aqui. Vem pelo dia trabalhando... Trabalhando aqui o camisa 4 também muito bem colocado. Deixamos ver aqui o camisa 4, o Chuí. Chuí tá vestido lá do Rio Grande do Sul. Entregando a bola aqui pela esquerda pro Jorninho. Jorninho do Mundo colocando pro Chuí. Do Arroio. É, tô colocando lá. A turma... Os jovens hoje... Se não é muito cabeludo, o Mairinho corta os cabelos, hein? Tudo cabelo liso, rapaz. Todos esses... Dos cachorrões quase, acho que deve ter... O Luxemburgo quer fazer isso no Flamengo. Ninguém pode ter... O Ronaldinho tá sofrendo já. É, vai se preparando... O enxugador de quadra veio. Ele já é feio com o cabelo, imagina a senha. Quem? O Ronaldinho. Sim. Agora, a essas alturas, o torcedor não quer saber de jogador bonito. Quer saber de jogador produtivo. Você acha que ele vai render no Flamengo? Jogador produtivo. É produtivo, é bom, né? Ele tá já conseguindo a dispensa pro Carnaval. Tu gostaria de ver ele no Vasco? Olha, seria bem-vindo. Bom jogador, sem dúvida. O cara que já foi eleito o melhor do mundo. Sim. Agora, essas alturas da competição, né? Pra quem tá mais preocupado com o Carnaval e do que... Sei lá. É um tiro meio... Meio... Meio sério, né? Porque envolve muitos números. Mas ele também tem interesse de acertar o pé no Flamengo. É verdade. A bola colocada aqui pelo Paulinho. Paulinho trabalhou. Você tá contente que ele não joga amanhã, né? Vai trabalhando o Padilha. Trabalhou, preparou. Vai marcar. Tirou. Bate na cabeça. Não sai. Voltou pra Padilha. Padilha é bom. Show. Tá contra o garotinho. Show. E a bola foi pra fora. Deveria jogar amanhã. Com certeza. Deveria jogar amanhã. Quem pipocou foi o Flamengo. Querem botar ele na quarta pra jogar. Não é por causa do patrocinador? Não. Exatamente. Patrocinador não. Eles querem casa cheia na quarta. Querem ter contra um time pequeno. Normalmente o público não vai. Vai levar agora. E amanhã, como é clássico, vai do mesmo jeito o público. É verdade. Preparando-se lá pela direita. As duas grandes torcidas do Brasil. Acho que o Flamengo mora trabalhando por aqui, por intermédio. Com a camisa já movimentou o brito. Recupera Cachorrões. Perdendo pelo placar de 1 a 0. 14 minutos pra terminar. Este placar classifica o time de Valdemar Wisner de Pomerode. Em Pomerode. Opa. É falta. É falta. Agora para o time dos Cachorrões pela esquerda. Falta do Padilha. Falta do Padilha. Ele já foi premiado até com substituição pelo próprio técnico Alex Alerro. Pra chamar atenção, coisa e tal. Aqui pelo setor esquerdo. Quem é o técnico do Pomerode? O técnico do Pomerode é o Alex, né? É o Alex André, é isso? Aham, Alex. Muito bem, lá tem muitos técnicos como o Chesh e outros. Eles não... Bom, estamos já no time do Pomerode. Este jogo está visível e que o resultado está encomendado. Uma pena Douglas. Não sei. O Chesh está... É auxiliar técnico do Cachorrões. Então, os Cachorrões. A bola foi para fora. Mensagem chegando. Papagaio. Este jogo mostra mais uma vez que não é jogo armado. É... Estou brigando aqui, rapaz. Um monte expulso. De tudo que está acontecendo. Não está armado este jogo aqui. A bola foi para fora. Papagaio disse... Jaca. Só está travando. Opa. Está na internet onde ele está. Isso depende do computador de cada um, né? Depende de onde você está. Tem a conexão que ele tem. É, a conexão. Outra. Kelly Harps. Torneio de Verão 1986 ABN. Saudades da casa da esquina da UMA. Onde pintávamos as camisas à mão mesmo. Porque era na raça. Inclusive, com os jogadores da cidade. Saudades. Olha, Kelly Harps. Tu conhece o Werner Harps, Pilo? Claro. Trabalhou conosco? Como que não, claro. O irmão dele, ele foi campeão pelo ABN aquele ano. É, ABN aqui. Nós transmitimos aqui também, né? A bola foi para 13 minutos para terminar o primeiro tempo. Para terminar o jogo. Para terminar o jogo. O que é isso? Estamos agora com 22 horas e 23 minutos, né, Pilo? Confirma aí. 22 horas e 23 minutos. Depois vai ter um lanche. O Jornal do Mediwale está proporcionando aos seus funcionários um lanche bacana. A bola aqui para a linha de fundo. Ter o retorno a ser cobrado. Parabéns aí para o pessoal do Bolão de Indaial, que está fazendo um x-salada extraordinário, né, Pilo? Tu gosta do x-deles aí? É, o x-burger, muito bom. Tem também pastéis e espetinho. O pessoal está engareando fundos com vista da participação para patrocinar exatamente a viagem, as despesas da competição na Holanda Mundial de Bolão 16, em julho próximo. O Indaial é campeão da Taça Brasil no Bolão Feminino 16 e vai para a Holanda em junho do ano que vem, esse ano, em junho, esse ano, vai participar da Copa do Mundo de Clubes. Indaial estará na Holanda. E para tanto, né, esse é o nosso esporte amador, né, entre aspas, aqui no Brasil. Para tanto, para que elas consigam confirmar a participação, elas têm que engarear fundos, conseguir verbos para viagem, para coisas mais, não tem o apoio integral das entidades. É verdade. Olha, você também pode mandar o seu nome, seu endereço, CPF, telefone, você concorra à máquina de lavar roupa na próxima sexta-feira, dia 4. Falamos em nome de Prefeitura Municipal de Indaial, Prefeito Serginho, e também nosso abraço ao Vice-Prefeito Vítor, Fundação Municipal de Esportes, Admir Pacra, aquele abraço, o filho do Admir Pacra vai jogar no Paraná agora. O VANC Eletro Domésticos está doando uma máquina de lavar roupa que nós vamos sortear dia 4. Como é que é a mensagem anterior do filho do Admir? O filho do Admir vai jogar no Paraná. No Paraná Clube? É. É, porque ele estava, eu conversava com o Admir Pacra essa semana, ele estava em acertos, acertaram então? É, já acertaram, já acertaram. Vai jogar no Paraná Clube. No Paraná Clube. Não no futebol paranaense. Não, no Paraná Clube. Se apresenta segunda-feira. Se apresenta segunda-feira, segundo o Evandro, que tem informações secretas. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. Grupo Unia Selv, Jornal do Médio Vale. Terças e sextas você tem o jornal que fala aqui de Indeal, Timbal, Rio do Sérgio, Benedito Novo, Rodeia, Escurra, Piu, na toda a região do Médio Vale. Você fica sabendo de tudo, tudo o que acontece, inclusive do torneio de verão, porque o cronista esportivo Piu bate foto, ele é repórter polivalente, bate foto, até das garotas. É tudo uma coisa, beleza. Aqui, bola para a boca no gol. Vai trabalhando o time dos cachorrões aqui pela esquerda, a bola vai para fora. 11 minutos para terminar, está 1 a 0 para Pumroto. Está liquidado a fatura ou pelo não? Claro que não. Muito jogo pela frente, 11 minutos. Agora estou estranhando o comportamento do próprio torcedor do cachorrões. Equipe perdendo e normalmente nos outros jogos, eles davam aquele incentivo, né? O grito de guerra, coisa e tal. Hoje parece que a derrota está interessando. Eu acho que não é interessante, não. Se não ficar em primeiro no grupo, porque sempre tem uma vantagem como primeiro no grupo. Evandro, o que está achando do jogo? Muito bom, Vladimir, muito bom. Esse Evandro, editor-chefe, editor-presidente do grupo JMV TV, falando para o mundo inteiro. Bola trabalhar aqui. O Vini também manda um grande abraço a todos. A bola tocada para cá. O André lá embaixo, tem dois André. André Schledrup, Pilo e tem o outro André lá embaixo. Está filmando tudo. É o Hannebar. O Hannebar, é. Hannebar lá embaixo, é. A bola tocada. O time de Pomerode está vencendo por uma zera, está se classificando. Hoje à noite vai ter realmente pão de queijo em Pomerode. Atenção, chute para fora. Chute toda intermediária. O jogador perde uma chance, Pilo. Eriks, pronto. É. É, vai ter hoje à noite em Pomerode, hein. Caso a equipe consiga a sua classificação. Bem, gol. Vocês acham que o Ronaldinho vai estirar bem? Está aí. Eu acho que vai estirar bem. Estão mandando mensagem aqui. A bola colocada pela meia. Vai trabalhando aqui pela direita o time dos cachorrões. Trabalhando aqui o garotinho de número nove. Sempre se empolga o Márcio. Bola vem para o gol. Tranquilamente. Agora o Márcio, pelo potencial que ele tem, né, como atleta da Malve, ex-seleção brasileira. Até então, dentro dos dois jogos que participou o Kindaial, não rendeu 30% que pode. Quem é o cara? Márcio. Quem é? Esse que está com a bola, o Márcio. Márcio. Cachorrões. Cachorrões. Bola colocada. Vem recuperando. Vai trabalhando aqui pela direita. Vai fugindo agora. Márcio. Preparou a bola para fora. Lois. Tamara Gostosa. O cara do Lois está mandando mensagem. Tamara Gostosa, né? Eu tenho que respeitar o pinhão de cada um, né? Adriano de Blumenau. O Lois está vivo no torneio de verão. Tá. Vai jogar segunda-feira, né? Bola colocada por aqui. Bola afastada. Vem de novo. Vem trabalhando. Vai pela esquerda. Quase que empata o Alfonso. Segunda-feira temos a definição da chave C, da chave D, com Lois e Cartolas no primeiro jogo. FPL e Tirol no segundo. Lembrando que todas as quatro equipes estão com três pontos ganhos. Puxa vida. O Daniel, agora qualquer vitória do Cachorrões dá classificação para colisão. Tudo bem, o cara pergunta se qualquer vitória dá ou tem que ser por dois gols. Tem que ser por dois gols. Qualquer vitória não dá resultado. Não dá classificação para colisão. Tem que ganhar por dois gols de frente. Se permanecer assim, está fora a colisão. A bola colocada e trabalhando por aqui. São as emoções do torneio de verão de Idaial. A cidade aqui do Médio Vale, conhecida Cidade Música. A bola se preparando aqui pelo setor defensivo. Está colocada a bola rapidamente para o garotinho. Ali. Ali trabalhou. Tocou também pela esquerda para o seu parceiro. Abriu bem. Vai do minuto de novo. Ele recebeu a bola do garotinho Clujo Fernando. Ele vira, tocou um chute e uma pomba para fora. Quase, quase o empate dos cachorrões, Pelo. É o Alê. Saiu bufando, né? Saiu brabo com ele mesmo porque não acertou o alvo. Estava livre. Estava aberto o campo para ele tentar fazer o gol. Foi infeliz. E a equipe do cachorrões, disposição, um bom momento. Faltando 8h39, o placar JMV. TV vai apontando 1x0, Pomerode. Adriano de Blumenau. Manda CPF, Rua Geral, Vennhorst. Número 83 e manda o telefone. Certo, Adriano. Está concorrendo uma mácula para a roupa. Tu já pensou, seu Ivandro, leva a mácula para a roupa na tua casa? A bola trabalhada por aqui, tocando pela direita. Virou. Vai marcar. Perde a chance de empatar o time dos Cachorrões. Mas Cachorrões não está morrendo, está partindo para empatar o jogo, Pilo. E tem interesse nesse empate, né? Tem interesse porque fica a Iria com o primeiro lugar no grupo. Caso contrário, permanecendo o resultado, Cachorrões fica em segundo e Pomerode em primeiro. O Afonso, né? Foi o Afonso que perdeu. Ele que é o artilheiro máximo da competição. Chu de Apiuna. Cachorrões vai vencer. E classificar a colisão. Olha o Chu. O Chu jogou aqui, né? Aquele abraço. Alô, Chu, lá de Apiuna. Aquele abraço, gente filha. Tramitir muitos jogos do Chu, né? É verdade. A Asa Branca. Quer mandar um abraço a Apiuna também para um grande disputista. Lá era o Mário, como era o nome dele ainda. Do Asa Branca de Apiuna, né? Asa Branca de Apiuna tinha bom time. Disputou o campeonato também da Liga, né? É verdade. Apiuna é uma terra bonita também. A bola colocada e trabalhando aqui. Vai trabalhando o time dos cachorrões. A bola vem para fora. Abração para o Chu. Chu, aquele abraço. Obrigado pela audiência. A solicitação de tempo, Pilo. Vamos acompanhar os treinadores. O que eles vão dizer para seus pupilos. Vamos ouvir o Egide. O Egide da equipe do Cachorrões. Um pouquinho mais de tranquilidade. E não querer achar essa bola na nossa armação parada. Nós até pela nossa qualidade conseguimos colocar algumas lá. Mas a maioria está proporcionando contra-ataque. Porra, mexe a defesa deles para botar essa bola no pivô. Mexe a defesa deles. Porra, procura ficar você em março. Daquele lado. Fio e o Alê desse lado aqui. O técnico Egide. Ao placar JMV. Segundo as informações que obtivemos aqui. Campeonato Catarinense. Hoje o Joinville ganhou de quem? Da Chapecoense. Dois a um. Está aí. Surpresa. É a Chapecoense que era líder. Primeira derrota da Chapecoense no campeonato. E uma informação extra-oficial ainda. Não a confirmar. O Figueirense estava perdendo para o Concórdia em Florianópolis. Mas não havia terminado o jogo ainda. O que é isso? Isso aí é o time B em torno do Figueirense. O futebol não tem lógica, rapaz. Tudo é possível. A bola colocada. Vai trabalhando agora o atleta aqui. A Padilha partiu. Trabalhou. Tocou para a esquerda. Recupera o Cachorroense. Partiu. Trabalhou. Vai marcar. Mas o time do Cachorroense procura. A torcida está nervosa. Gesticula na arquibancada. E a bola não entra pelo... Uma bela jogada. Uma bela triangulação agora. No ataque da equipe do Cachorrões. E em cima da linha, né? O Afonso foi com o jogador adversário e tudo para dentro da rede da meta de Pomerode. O que já vai ser cobrado, a bola colocada aqui na esquerda, entregando para Afonso. Se preparou, Afonso olhou, posicionamento abriu lá pela esquerda. Entregando também para o garotinho lá que é ali. Olhou, virou, tocou, soltou para o atleta. Camisa 16 também está jogando. Firme. Camisa 16 no fio. Bola para fora. Tânia. Cachorrões até debaixo d'água. Valeu, Tânia. Vá do Meirão. Que ele abraça o caldo e o Cachorrões vai perder para a colisão não passar. Só para confirmar e não assustar o torcedor do Figueirense, a informação era o contrário. É 3x0 para o Figueirense e não 3x0 para o Concórdia. Opa, isso aí já pode ser um pouco mais. Se fosse em Concórdia, o Figueirense é um sério candidato ao título, Catarinense. É, começou bem, né? Começou muito bem. Está com o time principal no jogo? Está, está jogando com o time principal. Piro Galbaí está com o time misto, né? Não, não. O Havaí voltou na última quinta-feira, voltou com o time principal contra o Imbituba na ressacada e perdeu por 1x0. Amanhã aqui em Blumenau vem com o time completo. Ai, ai, ai. A bola colocada aqui pelo setor da esquerda. Vai caminhando agora o time de Pomerode. Bola vai para fora. Faltando 6 minutos e 30 segundos para terminar o jogo. Aqui em Ribeirão de Dayal. Esta JMV TV falando para o mundo inteiro, via internet, a maior novidade. uma bola na trave. Olha o garotinho, o fio chutou na trave. Não é de propósito que ele chuta na trave. Pomerode está levando também um pouquinho de sorte agora, né, Piro? E não é garotinho, né? O fio já é veterano, né? É um baita jogador, excelente jogador, sabe tudo. Bateu cruzado de pé na direita, a bola bateu. Realmente no poste direito da meta do Kleber. Não está dando nada certo para o time dos cachorrões. Falamos em nome de Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes, Alvanque Eletro Domésticos, Vila Germânia, o sabor do bom gosto. E também Grupo Unia Selv e o Jornal do Médio Vale. Valeu, aquele abraço a toda a galera que está ligada. O público pagante, segundo André Schreder, o Piro foi de 608 pessoas. É isso aí, Piro? 608 pessoas. Perfeitamente. Ainda tinha lugar para 392 pessoas. Poderia ir e cobrar ingressos. Pode botar mais 600 em cima. Mais 600, né? É, presentes, né, para vir assistir, porque... Olha aí. Puxa vida, o time se defende como o Bode Pomerode está partindo na reta final para se defender. O empate coloca o time dos cachorrões em primeiro na chave. Atenção, o time de Pomerode preparando, virou, chantou para o gol. Gol! Gol! Brito para Pomerode! Quando faltam 5 e 25 para terminar o jogo. O time de Pomerode está botando a mão na classificação, André Schreder no Piro. Além da classificação, está levando também o primeiro lugar do grupo, que é muito importante para o cruzamento semifinal. Brito, mais uma vez, houve falha na defensiva, na verdade, porque não houve a marcação correta em cima do bom jogador, que é o Brito. Aí vem o Brito, aí vem o Brito e com ele de novo. Lá vem o Brito, de novo, atirou. Acaba o goleiro indo para a bola e para atacar a defesa. Além de colocar a colisão fora, fica uma situação difícil. O cachorrões, os dois times de grande torcida aqui, vão sofrendo nessa reta final aqui. Continua explicando o lance. Não, situação menos difícil, né, diria Pomerode, por a equipe do cachorrões, porque ela está classificada. Agora ela vai perder a vantagem de ser a primeira no grupo. E é claro que essas alturas, em termos, se analisarmos quem poderá ser o futuro adversário que vem do outro lado, é impossível dizer que se é melhor ser primeiro ou segundo. Melhor ser primeiro pela vantagem de jogar primeiro e ter mais tempo para descansar na decisão. É a única vantagem, porque não se sabe o que vem pela frente. Aqui faltando 4,28 para terminar o jogo. A bola vai para fora. Estamos com 22 horas e 38 minutos. A temperatura deve ser 30 graus aí fora. É gol! Gol! Guilherme para Pomerode! Graça! Quem? Graça! Graça, Graça! Então vamos anotar o Graça. O placar eletrônico e o Roita. Gol! Agora é gol! Gol! Paulinho para a equipe dos Cachorrões. Agora Cachorrões tem um e o time do Pomerode tem três, Pilo. É verdade. Dois gols até, diríamos assim, idênticos, né? Porque foram batidas de meio de quadra e de bico. E no canto superior esquerdo, a meia altura. Foram dois gols, eu diria, parecidíssimos. O primeiro para a equipe de Pomerode com o gol do Graça. E depois o Paulinho descontando para o Cachorrões. O placar JMV está modificado mais duas vezes no segundo tempo. Faltando três e quarenta e um. Três, Pomerode. O resultado que dá a primeira colocação da equipe no grupo. Um, Cachorrões. Vamos ver agora para a próxima segunda-feira. Nós temos a tabela aqui para a próxima segunda-feira. Nós vamos ter os seguintes jogos. Lois contra Cartolas. Primeiro jogo, às 20 horas. E o outro jogo, Tirol contra FPL. As quatro equipes estão com três pontos. Exatamente. Segunda-feira vai decidir os outros dois. Tudo indefinido. E no critério desempate, Valdemiro, até para o torcedor ter uma orientação. O Tirol está em primeiro com seis gols, com sete gols sofridos. O Cartolas em segundo com oito sofridos. O Lois em terceiro com nove. E a FPL, que até então vinha com 100% de aproveitamento no certame. E perdeu a sua primeira partida na última rodada. Está em quarto lugar no grupo. Então, veja só. Dois empates a FPL. Claro, vai depender do número de gols dos empates. Mas, teoricamente, estaria fora a FPL nesse momento. Queremos agradecer as torcidas que hoje à noite não fizeram para tocar daqui no pavilhão. É bem melhor para a imprensa trabalhar. Maristela Sander manda mensagem. Cachorrões está afrouxando. Não sei se está. Eu acho que não. Está jogando. Nenhuma dessas torcidas que aqui estão hoje, do Cachorrões e também de Pomerode, utilizam os equipamentos de percussão. Tainan Rafael, equipe só moleque insano. Equipe do... Não entendi. Deve ser cachorrões esse aí, né? Vamos ver. Tem que mandar de novo. Não deu para ir. Moleque insano. Vamos ver agora. Outra mensagem. Emily e Silvana. Estamos assistindo. A transmissão está perfeita. Alô, Emily. Alô, Silvana. Aquele abraço. Muito obrigado. A pequena Emily já assistindo a bola rolar. Que coisa linda. Forte abraço. Um beijo no coração das duas. Tu conhece elas? Pergunta, pergunta para o Evandro se ele conhece. Ah, que beleza. Filha do Evandro. O Evandro já é papai. Que bom. Vamos ter então sucessão no Jornal do Médio Vale. A bola foi para a linha de fundo. É, tem... É, tem... É, é. O Zelândia dos Santos da Rua Fortaleza, Tapajós do Idaial. CPF está aí. O telefone também está aí. Que beleza. Está certa a resposta. Quero para te partilhar ter isso. Estou torcendo para os cachorrões. Cachorrões está perdendo o jogo por três gols, mas não está fora. Está na semifinal. Cachorrões está na semifinal. E continua como sério candidato. Como sério candidato. Isso não quer dizer nada. Perder um jogo aqui e cada jogo é uma história. Essas duas aqui desde o começo mostraram o potencial para chegar. Ano passado o Pomerode foi vice-campeão. Perdeu nos pênaltis na final. É. Está aí de novo o Pomerode. Agora trabalhado pelo tipo dos cachorrões. Tocando a bola aqui pelo setor da esquerda. Trabalhando também ali. Vai tentar cruzando. A boca ligou. Goleiro. E o goleiro não trocou de goleiro o Pomerode. Está sempre com o Kleber aí. Oselinho dos Santos da Rua Fortaleza. Já li essa mensagem aí, Ivan. Daqui a pouco vem outra. Lenta e gradamente. Nós vamos ler as mensagens também. É sempre bom essa participação. A repercussão da transmissão. Mais uma bola na trave meteu o time dos cachorrões. Olha o fio. Fio aqui pelo lado esquerdo. A perna canhota. Ele é muito habilidoso, né? Ele cortou para fora e bateu a bola, bateu no aposta. Agostina. Mostra a torcida dos cachorrões, por favor. Emandro, mostra lá em cima. Mostra lá onde está a torcida dos cachorrões. Bola para fora. Mostra lá a torcida dos cachorrões. Olha lá. Tem muitas gatas aí, né? Está aí mostrando. A turma pediu. Está aí. Está aí mostrou a torcida dos cachorrões. Aqui você faz tudo, né? Agostina. Mostra a torcida. Já mostramos. Caldinho Daial. Manhã no Grenal vai dar internacional. Cal participa de vez em quando. Manda uma mensagem aqui. Está ligando. Bola para fora. 1h45 para terminar. Vai terminar a partida. Já são 22 horas e 44 minutos. Pela primeira vez o último jogo da noite. Termina antes das 11, né, Pilo? A bola vai... O que que ouviu, Pilo? O que que tu quer estar rindo aí? Não, estou rindo porque houve infração. Não estou rindo nada. Achei a falta até passível de cartão porque o jogador ia cortar para dentro e ia poder fazer o gol. Mas a arbitragem segurou. Segurou legal. Tudo certo. Vale tudo porque é interpretação mesmo. Mas a falta favorece a equipe do Cachorrões. Placar JMV vai apontando 3x1. É gol! Gol! Fio para Corizão. Aliás, para Cachorrões. Ele cobrou aqui da intermediária. A bola acabou entrando no canto direito do goleiro Kleber que não pôde fazer nada. Faltou 1x26 para terminar. Olha! A equipe dos Cachorrões ainda procura o primeiro lugar da chave. Está perdendo agora por 3x2, Pilo. E o detalhe é que o Fio fez o gol com a perna direita. Ele que tem a sua perna esquerda como a forte. Ele cortou para o lado direito. E bateu. Canto baixo direito descontou. O placar Loja Bracar JMV TV vai apontando 3x2 para a Pomerode. Ok! Vai tentar empatar ainda Cachorrões. Roselândia dos Santos, Tapajós e Idaial diz na mensagem. Estou acompanhando vocês. Parabéns pela transmissão. Esse ano vai dar avante Cachorrões. Tudo tem chance. Quase que empata o time dos Cachorrões. A bola dominada aqui agora pela intermediária pelo Paulista. Paulista trabalha Pomerode e consegue ir para as finais. Colisão tem 50 segundos. Colisão está fora da próxima fase. Lamentavelmente um time da Irense que tem tanta tradição. Mais vezes campeão está fora. Cachorrões tem 3 títulos. Segundo o time mais vezes campeão. Gol! Paulinho para os Cachorrões. Quando faltam 43 segundos para terminar o jogo. Cachorrões agora fica em primeiro lugar na chave. Vai pegar o segundo colocado da outra chave. Conseguiu seu objetivo ainda no finalzinho da partida, Pelo. Curiosamente e inexplicávelmente a equipe de Pomerode parou depois do 3 a 1. Parou, deu um branco. Parou, parou. Alguns torcedores já vieram aqui atrás gritar marmelada, marmelada. Mas enfim, conseguiu o gol de empate. O gol que credencia a equipe a classificar em primeiro lugar nessa chave. A chave é C. Gol de Paulinho. O segundo. O segundo de Paulinho no jogo terceiro da equipe do Cachorrões. Terminou o jogo. Terminou. Sorte que não tem mais tempo. Senão poderia se complicar ainda. Pomerode termina o jogo. Cachorrões 3. Pomerode 3. Se classifica Cachorrões em primeiro. Pomerode em segundo. E colisão está fora, Pelo. Bora conversar com o Paulista. Aí Paulista, um resultado que lhe interessava o 3 a 3. O empate classifica a equipe em segundo lugar nessa chave muito difícil. Parabéns pela conquista. Muito obrigado. Eu acho que assim, tudo foi fruto de uma batalha. O campeonato não começou muito bem, mas eu acho que a gente foi se acertando. E o resultado está agora. Eu acho que o empate favorecia a nós. A eles, não muito, porque já estavam classificados e garantiu só o primeiro lugar. Para nós e o segundo. Tá certo. Boa sorte agora na próxima fase. Muito obrigado. Tomara que tudo dê certo. Bom, vou conversar aqui com o Kunze. Faz favor. O Kunze por aqui. O resultado de empate que acabou sendo buscado no final. E que credencia a equipe como primeira classificada no grupo. Foi bom, né? Foi bom classificar, mas acho que a primeira colocação agora para a semifinal, assim, não vai interferir em muita coisa. Porque qualquer equipe que a gente pegar na semifinal vai ser qualificada e a gente vai ter que estar muito bem preparado para passar para a final. Tá certo. Boa sorte na próxima fase. Valeu, obrigadão. E hoje titular direto. Não houve a troca, troca. Pois é. O jogo passado foi o Emerson, esse fui eu. Vamos ver. Esperar aí o que dá. Tá bom então. Tá o Graxa por aqui. Fez um belíssimo gol. A equipe abriu 3x1 e depois parou e deixou a equipe do Cachorrões buscar o empate, Graxa. É, acho que muita gente falou aí que ia ter bicho para Cachorrões ganhar da gente, mas a gente veio com o intuito de fazer um jogo e buscar o 3 pontos. Abrimos uma vantagem, no final eles empataram até porque o nosso time relaxou, descansou um pouco. Quem sabia que estava classificado. Estava classificado também. Daí vamos para a próxima fase agora ver o que. É uma pena ter perdido agora o Gerson para a próxima fase. É, é uma pena. Vai fazer falta pra caramba. Tá bom então. Tá aí o Graxa. O pessoal puxou o carro rapidamente. O pessoal é uma coisa de louco, viu? Querem mais é tomar um banho e puxar o carro assim que terminam as partidas. Tá certo? Volta com você, Valdemiro. Daqui a pouquinho eu retorno com os comentários aí da cabine. Ok. Daqui a pouco o Piro volta daqui. Daqui a pouco tem os conversais. Vamos rapidamente às mensagens aqui, né? Roselândia dos Santos Tapajós. Estou acompanhando vocês. Parabéns pela transmissão. Este ano vai dar cachorrões. Tu vê? Os cachorrões reagiram no finalzinho. Tiago Preto. Um abraço para o Evandro Corbari. E se puder avisa a ele que vamos arrumar jogo no PAMI semana que vem. Obrigado. Olha só. Eva Dias. A equipe dos cachorrões vai virar o jogo no final. Eva Dias de Passu Mancho. Olha, não virou, mas empatou. Tá em primeiro lugar, viu? André de Benedito Novo. O meu time era jovem, mas tinha muita qualidade. O tio Sangue era melhor do que muitos times que ainda estão jogando, mas era muito inexperiente. É verdade. Emoxinha. AFAPF Forever. Estrangeiro aí, né? Fred já era para a colisão. Tá fora. A colisão tá fora. Fred tá tirando sarro. Alexia, filha Alexandre Gessner. E Vitor, filho papagaio. Ligados na JTMV. Valeu. Aquele abraço. Charles Jackis. Parabéns pela transmissão para o sorteio. Rua Bahia e tal. Mandou tudo direitinho, certo. Tá concorrendo o Charles Jackis. Tá concorrendo. Linir Indaial. Oi, Valdemiro. Não acaba mais esse jogo para fazer esse lanchinho. Né? Abraço. As mulheres aí já querem um lanche. Calde Indaial. Dá-lhe Poverud. Poverud tá se classificando. Duda. O jogo já acabou e o Figueira ganhou de 3 a 0. Poxa, leva um susto. Duda foi nosso colega de trabalho. Azélia, Valdemiro. Se o Pino quiser mandar mais um lanche, eu não fico bravo. Pino, não sei se você escutou. Catão. Que é o grande favorito ao título do torneio de verão. Eu tenho visto coisas. Nilson. Wilson Leal. Mandou CPF. O Cruz Alto, em Cano Norte, em Leal. Tá concorrendo. A máquina de levar roupa. Valeu pela transmissão. Que beleza. Calde Indaial. Um dos melhores jogos do torneio de verão. Olha só. Foi um jogo bom mesmo. Valdemiro. Sou Antônio de Ituporanga. Pai do Kleber. Você me conhece. Tem uma corretora de seguros na frente do Bradesco. Estou muito orgulhoso do time de Pomerode. Principalmente do meu filho Kleber. Oh! Aquele abraço, meu amigo. Tainan Rafael. XXT. Quem é? Sabe? XXT. Não sei quem é. André de Benedito Novo. Minha equipe foi eliminada, mas era muito melhor que esses times. Mas era muito novo. Faltou experiência. Tá certo. Olímpio. Beijo pro Maurinho. Olha só. Gustavo. Cachorrões perdendo ou ganhando. Sempre estarei com eles. Que beleza. Valdemar Wissner. Já que venceu 2 a 1. Pomerode e Cachorrões poderão fazer uma grande final. É verdade. Valdemar Wissner vai vir aqui. Vini de Indaial. Cachorrões entregou. Duda. Esse narrador tosse pra colisão. Só pode ser. Sou eu o narrador. Não tosse pra colisão. Eu tosse pra todas as equipes. Krieger. Literalmente entrega este gol de Cachorrões. Lucas. Henrique ficou em sexto lugar de novo. Parabéns. Vamos ver. Outra mensagem chegando. Diogo. Um abraço pra meu amigo Guilherme Ribes. E avisa pra ele que a colisão tá fora. É. Existe a rivalidade. Matheus Floriano. Um abraço pra meu amigo Bruno Mendes. Parabéns pela transmissão. Que beleza. Luísa. Valdemiro. Olha a barriguinha. Ha ha ha. Eu não tô. Tô emagrecendo. Só tomo coisas. Só como e tomo coisas diet. Lucas de Marque. Queria que o tio Santo tivesse passado. É verdade. Depois que eu comecei só a comer produtos diet. E ficando mais magro. Eu caminho aí. No bairro dos estados. A Luísa diz. Esquece o lancheio. Aí eu caminho. E depois que eu comecei a emagrecer. Como as moças começaram a olhar pra mim. A mulher gosta um cara mais elegante. Eu fiquei impressionado rapaz. Vamos lá então ao intervalo. E já voltaremos com o André Schledo Lupino. Com seus comentários categorizados. Ao microfone. JMV TV. Comandado pelo Evandro Lois. Comandado pelo Evandro Lois.